Um novo centro de vila, um novo herói, uma nova heroína, um herói criança, uma nova tropa, uma nova defesa, tudo o que vem nessa atualização e muito mais, você não sabe o que aconteceu, eu tava terminando de gravar esse vídeo quando descobri uma bomba, sim, sobre a data do lançamento do Clash of Clans no novo CV13, se liga só, vê o vídeo até o final pra poder entender tudo isso e ver o que ninguém mostrou até agora. Então, se liga só, aqui no canal Bruno Clash, e aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, e galera, é o seguinte, já estou de volta com mais um vídeozão, porque é o seguinte, sim, esse vídeo que você tá vendo aqui ao fundo, é um vídeo que foi revelado pelo Clash of Clans e tem muita coisa nova dentro dele, alguns, algumas pegadinhas, alguns enigmas, fiquem de olho. Bom, bora ver o vídeo e na sequência a gente vai ver detalhe a detalhe, então, partiu. É isso, mano, muitas coisas interessantes nesse vídeo, muitas brechas que eles deram pra gente, algumas algumas coisas bem escondidas, outras bem à mostra. Bom, vamos ver tudo isso daí juntos, galera, porque é o seguinte, tô com o vídeo aqui, a gente vai pausando e vai conversando. Bom, primeiro essa tela aqui inicial, né, essa tela inicial do vídeo, onde tem muitas informações aqui e muitas coisas interessantes também. Eu já vi o vídeo do Reboleira falando a respeito disso daqui, desse vídeo misterioso, vou deixar o link do vídeo do Rebola aqui embaixo pra vocês poderem consultar também. Ele falou algumas coisas muito interessantes e eu acho que faz sentido e algumas coisas eu quero ressaltar aqui pra vocês. Bom, aqui a gente tem muitas, muitas imagens aqui e, inclusive, algumas imagens muito interessantes. A imagem ali, essa parte que tá falando ali, a exibição, exibite, hashtag 13. Tem a abertura do Clash Royale, a abertura do Clash Royale, aberturas que já aconteceram, já apareceram no jogo. Imagens antigas, temos também ali, do lado ali, um CV10, um CV10 com muros azuis. CV10 com muros azuis. O muro é muito legal ali, muito da hora. Esse muro é um dos mais daoras do Clash of Clans. Pra mim, pra minha ideia é, e era sempre o meu desejo, ter esse muro também. É, acabei não tendo, acabei não tendo ele. Mas, tem muita coisa interessante, eles mostram ali um 6 e aí tem uma, um CV antigaço, um começo aí. Pra gente que já tá há muito tempo jogando, faz tempo que a gente não vê esse CV aí. Tem algumas imagens de CVs mais antigos, tem imagens ali do construtor, várias imagens do construtor. Você vai ver que ele aparece em várias imagens. Tem até uma imagem aqui embaixo do construtor, ao que parece ser uma, uma fábrica de feitiços sombrio. Não sei, pode ser. Tem ali o, o construtor com o número 3 em cima. Tem várias imagens do construtor. Tem algumas coisas top secret ali, com uma broca, né, de elixir negro também. Tem bastante coisa legal ali, tem o, o, o martelão do construtor sendo circular. Tem bastante coisa interessante. Mas, bora lá, vamos ver ali, ó. É, o que que vai aparecer. Depois eu vou dar uma olhada aqui direito nos detalhes que a gente vai falando. Bora lá ligar ele, o vídeo. Ele vai dando ênfase em algumas coisas. E a gente vai vendo ali, ó. Agora, a gente vai vendo ali o nosso queridíssimo muro muito zika também. Tá aí um, um videozão pra vocês verem. Tem, aqui a gente não vê nada de tropas novas. A gente não consegue ver tropas novas naquela parte. Pelo menos eu tentei identificar, não, não achei nada. E a gente consegue ver algumas coisas a partir de agora. Porque nesse ataque que eles estão fazendo aí, estão mostrando, os bárbaros formam o número 1 e os goblins formam o número 13. De CV, 13? Hum, acho que é, hein. Bom, aqui você vai ver que o 13 aparece em vários lugares. Como aqui, ó. A hora, a disposição dos corredores, ela vem em número 13, né, também. Número 1 e número 3 também. E aí eles passam também. E aqui, você vê... Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui pra gente pegar o momento que congela, ó. Eles congelam a vila. A vila já tá como o número 13, né. Tem um 13 lá no meio. Eles congelam exatamente no local onde tá o número 13. Pra formar o número 13 realmente. Então, o número 13 é aparecendo em todos os lugares. Bom, bora lá. Tem mais coisa aqui. Coisas interessantes. E vocês vão ver aqui que da hora que é, ó. Toda hora eles mostram o construtor. E em vários momentos eles colocam em destaque o símbolo de interrogação. Por quê? Porque a interrogação sempre em destaque, ó. Todas as vezes, interrogação, interrogação, interrogação. Aqui eles circulam o corredor. O corredor e o porco olhando pra frente ou pro alto. Não sei se dá pra ver direito. É... E a gente vê que eles têm uma seta ali mostrando pra lateral. Não sei se ele tá indicando o corredor e o porco. Ou se ele tá indicando o céu como um possível modo noturno. Não dá pra saber ao certo. Aqui ao lado a gente vê também um carrinho do canhão. O carrinho do canhão que é aí da base do construtor. É... E não sei se isso relaciona a ter algo na base do construtor. Mas a gente já vê aí, ó. Que a decoração é meio que de Natal. Tem neve ali. Tem neve. Tem... É... Árvore de Natal também do lado com mais neve. Então, tem algumas coisas aí. Tem uma casa do construtor ali ao fundo também, ó. Sempre tem uma casa do construtor ao lado. É doideira, mano. Bom, vamos continuar aqui. Vamos ver o que aparece mais. Aqui é a chave, galera. Aqui é a chave do negócio. É o que vocês queriam saber realmente. Bom, nessa imagem aqui eles entregam realmente que teremos, sim, um novo herói no Clash of Clans. Sim, teremos um novo herói no Clash of Clans. Aqui você vai ver ali o rei bárbaro, tem o grande guardião e tem a rainha arqueira. No meio ali tem um rasgo aqui embaixo e tem um rasgo em cima. Nessa parte de cima eles colocam o construtor. De novo o construtor aparecendo. O construtor. Mas, misteriosamente, cai a parte do construtor. Caiu. E aí ficam a imagem que a gente quer analisar. Isso mesmo. Essa imagem pra gente analisar. Bom, caiu o construtor, meio que deixando entender, não é o construtor. Deixando entender que não é o construtor, então não é ele. O cara da candida passando ao fundo. Muito legal. Mas não vamos parar, vamos falar o seguinte. Aqui a gente vê algumas coisas muito interessantes. Nessa silhueta que aparece ali eles deixaram um pedaço de propósito. Pra gente saber que tem alguma coisa ali atrás. E mais de propósito ainda. Pra não ficar dúvidas de que é um humano. Ou uma pessoa. Eles deixam à mostra a orelha. A orelha e o contorno dessa lateral do rosto. Então aparece a orelha inteira. E aqui eles pegam toda essa parte aqui e mostram essa parte de baixo. Então aqui a parte de baixo a gente vê também a gola. Do que seria uma capa. Uma capa azul. E aqui a gente vê no meio. Ali onde tá em cima da espada e abaixo do cajado do guardião. A gente vê ali uma silhueta. O que me remete a ser uma silhueta de mulher. Porque ela afina. Ela afina e abre. Ou seja, silhueta de mulher. Ela afina e abre. O do Barbro, você vai vendo assim. O do grande guardião até poderia ser ali. Até poderia ser também. Mas me parece ser de mulher. Por quê? Porque como o Rebola disse no vídeo dele também. O Barbro tem a barbona ali também. O grande guardião tem a barbona ali também. E aquela ali não tem barba nenhuma. O que leva a ideia de que. Ou pode ser mulher. Ou uma sacada muito legal que o Rebola teve também. Que pode ser uma criança. Por que não? Um herói criança. Um herói criança que pode atormentar. Deixar, zoar, bagunçar, brincar com a vila adversária. E seria muito interessante. Uma criança de novo herói. Olha que doideira, hein? Isso daí é muito interessante. Bom, nesse vídeo a gente vê isso daí. E já confirma. Ela vai usar, ou ele vai usar, um... Uma roupa azul. Com uma fita azul um pouco mais clara. E uma capa num azul forte. E aí a gente vai ver ali, ó. Tá certinho. Orelha, pedaço do rosto aqui. Queixo, pescoço. E aí tem ali o contorno aqui pra ir pra capa. A capa atrás. E a silhueta ali embaixo. A parte de baixo que cortaram é a parte que aparece a perna. E aí você poderia, de repente, saber se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança. Pela perna. Então, a perna mais máscula como a do bárbaro ou a perna mais fininha, mais bonitinha, como a da rainha arqueira. Essa é a ideia. Bom, então confirmado. Provavelmente, eu diria 100%, quase, 99% que teremos um novo herói no Clash of Clans. E é esse. É esse aqui. Bom, vamos lá então continuar aqui. Ó, ele dá até uma mexida ali, uma parte. Ele dá até uma mexidinha ali, ó. Deixa eu até voltar aqui pra você ver também. Ele dá uma mexidinha. Ó lá, ó. Pera aí. Ele dá uma mexidinha ali, ó. Aqui no pescoço, no cantinho. Doideira. Bom, aqui é interessante também. O Rebola pôs um ponto muito bacana também, que é o construtor. O construtor tava dormindo e ele sai. Ele sai e ele sai pra descer. Ele não vai pra vila do construtor, como se fosse o controle de lá que enviou pra cá. Ele não vai pra vila do construtor. Ele desce. Por que que ele desce? Ele desce. Ó, ele tava ali. Ele desce. Pra onde? Ali não aparece nada. Não tem nada pra mostrar ali. Não sei. Não sei. Aqui de novo, o número 13. Número 13 de novo. É, tudo aqui a gente... Eu tentei procurar alguma coisa diferente. Não achei nada diferente. Se vocês acharam alguma coisa, por favor, comenta aí que eu quero saber. E ele vai lá. E novamente, agora aparece mais claro ainda ali. Agora só segue o não ver, né? É 13. Agora eles falaram. É 13. É 13. E aí, na sequência, o construtor quebra o vidro de novo. Novo construtor. E aparece ali o número 13. Tira uma foto. 13. E continua. E aí, ele finaliza ali, ó. 13 tá a foto. E embaixo tem um posterzinho, aquele post-it. Com o 13. X3. E tá tranquilão. Aí a gente tenta ver aqui, ó. Outra imagem que gerou muita polêmica. Nessa parte, Clash of Clans. Aqui embaixo é um anagrama escrito This December, ou Este Dezembro, ou Neste Dezembro. E embaixo, o construtor. Como ele levanta... De novo, o construtor. Ele levantando a marretona, como formando o 1. E o 3 do lado, né? E 2019. Então, 2019, teremos o 13. O que é o 13? Aí, na mensagem, a gente vê TH do This. TH. O I, em vez de VI, tem um 1. TH, 1. Aí tem um S ali, que seria a palavra Diz. Mas, muita gente falando sobre um 5 ali, hein? Olha. E aí embaixo, December, tá todos os lugares que eles seriam o E, tá um 3. Então, TH, 1, 3. TH, 13. CV, 13. Definido. E aí a galera tá falando o que também? TH, dia 15 de Dezembro. Olha que doideira, mano. Olha que doideira. É, é, centro da vila, dia 15 de Dezembro. O 13. E aí o 13 seria o construtor com o 3. Olha que doideira que é isso daí, galera. Muito, muito maluco mesmo, mano. Muito doido, ó. Teorias, teorias. Você aí, se tiver uma teoria diferente, ó. E ele mesmo, ele circula dezembro. E aí ele bota em cima 15. 15 de Dezembro. Eu chutaria 15 de Dezembro a atualização do Clash of Clans com um novo CV, um novo herói e possivelmente uma nova tropa. Uma tropa aérea? Não sei. Bora lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou tentar colocar pra vocês a imagem aí mais fácil pra vocês poderem ver essa imagem do... Do que eu falo que pode ser uma tropa nova. Ou uma defesa nova. E você, o que você acha? É uma tropa nova? É um... Um... Uma defesa nova? Você concorda que o CV13 vai chegar e provavelmente é dia 15? Você concorda que teremos um novo herói que ele pode ser mulher ou criança? Galera, 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 é o seguinte. Na hora que eu tava finalizando esse vídeo, eu achei uma doideira nos posts no fórum da Supercell para o Clash of Clans. Eu tava dando uma olhada lá, vasculhando na hora que eu finalizei o vídeo e achei esse post do Darian, que é aí o cara do Clash of Clans, né? Bom, e uma pessoa perguntou pra ele. Bom, a atualização será no dia 15 de Dezembro. Afirmando. E ele respondeu o seguinte. Não tenho muita certeza de como você acha isso. Se você está se referindo ao texto no final, infelizmente é apenas a fonte que faz o S parecer que é um 5. Aí ele escreve, é um S. Ou seja, naquela mensagem diz Dezembro, é realmente diz Dezembro, sem o final ali, a última letra, não é um 5, é um S realmente. E aí, ele complementa numa outra mensagem que é essa daqui. Um cara realmente, ele comentou nos posts falando, todos sabemos que o CV13, o TH13, não pode estar em outra data que não seja na sexta-feira 13. Em dezembro, né? E ele comentou isso daí. Tá traduzido pelo tradutor do Google pra vocês poderem entender também e ler direitinho como é que tava escrito lá. Bom, ele comentou falando que seria no dia 13 de Dezembro. Não teria uma data melhor pra eles lançarem um CV13. E aí o Darian veio com a bomba. Ele escreveu, em nenhum lugar do vídeo é apresentada a data. Não tem data em nenhum lugar do vídeo. Então, no vídeo, nós não teremos a data. Tá bom, isso aí tá óbvio. Por mais que gostássemos de lançar na sexta-feira 13, infelizmente, as lojas de aplicativos estão fechadas no fim de semana. Portanto, se lançássemos na sexta-feira 13, porque é 3 de Dezembro, é 13 de Dezembro, é sexta-feira. E houve um bug de quebra de jogo. Por exemplo, se eles lançarem na sexta-feira 13 e der uma merda, der alguma coisa ruim, der um bug no jogo, na atualização, eles só conseguiriam corrigir isso daí com a Apple, com o Google, com as plataformas, na segunda-feira. Porque no final de semana eles não têm ninguém na Apple, na Google, pra fazer isso. Então, isso daí meio que deixa claro que não acontecerá na sexta-feira, dia 13. Ele já confirmou que não é na sexta-feira, dia 13. E, se não tem ninguém no final de semana aí, pode ser realmente no dia 15? Será? Porque o que acontece? Dia 15 é domingo. Dia 16 é segunda-feira. Segunda-feira já tem gente lá na Apple, no Google, pra poder ajudar. Mas será que eles correriam esse risco de esperar um dia pra poder arrumar um bug? Eu agora já mudei de ideia. Vendo isso daqui do Daryl, eu já entendo que não será no dia 13 e não será no dia 15. Eu, eu apostaria para os primeiros dias de dezembro. Sim, eu apostaria para os primeiros dias de dezembro. Acho que faz mais sentido pelo que a Supercell tá comentando, pelo que o Daryl tá falando também. Eu imaginava que seria dia 15. Como não é dia 15, agora já, já tô mudando a minha ideia. Acho que nos primeiros dias de dezembro pode aparecer um CV13. Olha que doideira. Bom, agora sim, agradeço a todo mundo que já estava assistindo aí. Tamo junto de coração. Muito obrigado pela, pela sua paciência aí por assistir o vídeo todo. Tamo junto, galera. É nóis. Deixa o seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Qualquer atualização eu venho correndo aqui pra mostrar. Tamo junto, galera. É nóis. Valeu. Fui! Fui!